Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBACH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Vamo que é nóis Vinicius. A vaca, tem o cara na porta. Ui, é isso. Agressivo, passou, passou 10. Faz? Vigação. Que pariu? Vini, você viu que você smoke, o que você fez pra mim? Vini, você... Você viu o chat aí? O que que lá no chat?